My Way Nunca tive um percurso no fado, não ouvia fado quando era miúda e comecei a cantar, aprendi quatro fados para fazer parte de um concurso de fado de amigos que houve no Porto e passei logo, disse logo na altura ao Estoranja que queria ir cantar esta música Sempre ouvi muito mais pop e rock do que fado e ainda hoje hoje também ouço fado, mas não ouço muito fado, ouço mais ao vivo a única pessoa que eu ouço é a Amália Eu queria ouvir a Argentina Santos e fui à casa de fados dela e depois ela não estava e acabaram por mandá-lo para lá e ele foi lá parar, pedindo que ninguém sabia quem ele era também, na altura ele pediu para se cantar fado, fui eu e ele depois veio logo ter comigo, dizer-me que tinha adorado, todo emocionado e dizer que gostava de trabalhar comigo e eu pensei, pronto, mais um homem maluco que foi aqui ao clube de fado Gustavo Santalala tocou-me muito com o que ele me disse em relação ao que sentiu quando ouviu o meu fado e pronto, e depois passaram-lhes três anos porque ele mora em Los Angeles, porque tem imenso trabalho e também porque eu fui mãe, entretanto, e pronto, e cá estamos nós As pessoas todas ficam à espera que o meu disco tenha qualquer coisa de novo e que parece, por vezes, procuram alguma coisa mais complexa e o meu disco é o aposto. O Gustavo, eu disse-lhe muitas vezes que queria que fosse fado tradicional ou pelo menos que tivesse as raízes muito fortes e ele também, todos os trabalhos dele passam um bocado por aí e ele é muito simples, ele é sempre pela simplicidade e pela pureza e pelo minimalismo e eu também e encaixámos aí brutalmente e este trabalho, ele diz mesmo que quer que as pessoas me ouçam aqui, como se estivessem a ouvir-me ao vivo, quase a sussurrar ao ouvido e então a minha voz não tem sequer efeitos nenhum. Eu escrevi sempre imenso, mas eu escrevia livros, escrevia sempre em prosa, desde miúda e quando comecei a cantar fado pensei, bom, eu escrevi sempre toda a vida, porque é que eu não hei de escrever em poesia, que foi bastante difícil porque quem escreve prosa e gosta de falar, é um bocado difícil de resumir coisas, as coisas todas que eu quero dizer ou que eu sinto a um poema. Olá, eu sou o Coco Roseta, estou no My Way, customiza a tua música.